Cobra-nos, Senhor. Estamos retornando para o segundo dia deste grande movimento em meditação, estudo, reflexão e oração, neste propósito em orações. Cinco dias, sendo hoje o segundo, para aprender como ter e manter a cobertura e proteção de Deus em nossas vidas, famílias, negócios e em tudo o que fazemos. Para continuarmos este segundo dia, peço que você esteja com a sua Bíblia na mão. Bloco de anotações, caderno, caneta, vá para o seu local secreto de adoração. No dia de hoje, o Senhor está nos concedendo a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 17, versículo 23. Mas antes, vamos pedir instruções, sabedorias ao Senhor para que possamos compreender a mensagem de Deus para as nossas vidas. Senhor Jesus, neste exato momento pedimos sabedoria, entendimento, compreensão. Retire de nós todo o desvio de atenção neste nosso momento em secreto, para que possamos compreender a mensagem que o Espírito Santo está semeando em nossos corações e assim nos sentirmos seguros diante da proteção do nosso Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conceda a sabedoria para que possamos compreender a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, Neste segundo dia, eu trago o tema, unidade. A unidade deve ser a marca de que Deus está com alguém ou em algum lugar. Quando Jesus orou ao Pai, em João 17, 23, Ele disse, Isso significa que a evidência de que Deus estaria no meio dos seus discípulos era que eles seriam um e estariam unidos. Então, a marca de Deus numa vida, numa igreja, num negócio ou qualquer lugar está presente quando vemos unidade. Se vemos divisão, contendas, fofocas, ou que cada pessoa está sozinha, não há cobertura lá, não há proteção de Deus. Não há a mão do Senhor para nos proteger. A divisão é uma estratégia de Satanás para nos enfraquecer e nos tirar da cobertura. Proteção de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E quando estamos sem cobertura, nós estamos expostos aos seus ataques. Não há proteção. É aí que há briga no lar, que há contenda, que há adultério, fornicação, uso de bebidas, corrigidas, tentativa de tirar a vida, de cometer homicídio. Porém, quando estamos unidos, olha só, hein? Porém, quando estamos unidos, aqui e agora, o que o projeto está fazendo no meio desta multidão que está aí, perdida no mundo, quando nos esforçamos para defender e preservar a unidade, desfrutamos da proteção de Deus, porque isso é o que Jesus pediu, que sejam um. Isso é o que está no coração de Jesus. Não no coração do mundo, ou naquele bar, naquela birósca, naquele centro de fofoca. Não, não, não. Está no coração de Jesus. É importante que ir em casa, na igreja, ou aonde Deus quer nos levar para servir, ou façamos na unidade, na diversidade, porque somos diferentes e pensamos de maneiras diferentes. Mas é importante buscar a unidade no meio disso. E você deve ser um promotor da unidade para ter a cobertura e proteção de Deus. Voltando aqui no livro do apóstolo João, capítulo 17, versículo 23, a palavra diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Esta é uma oração sacerdotal de Cristo. Também foi universal. Ela incluiu todos os seus discípulos, de todos os tempos e de todos os lugares do mundo. Por isso, a unidade entre os discípulos, reflexo da unidade trinatária, é resultado da glória assumida por Cristo ao concretizar a salvação, preste atenção, hein? ao concretizar a salvação por meio da sua morte e da sua ressurreição. Vocês compreenderam aqui o sentido da mensagem? Unidade. Porque muitas igrejas, líderes, projetos, missionários aqui como projeto, vêm falando sempre para que todos estejam reunidos em oração. no levantar, no café da manhã, no almoço, no jantar, antes de dormir. Aqui no projeto, é desde a primeira hora do dia até a última, temos devocionais com oração, propósitos em orações, reflexões bíblicas. A gente não para aqui. Tudo isso, para que a unidade de Cristo esteja firme, perseverante. Olha só. Vou dar mais ciência aos conhecimentos para a sua vida. Deus fica feliz quando os crentes vivem em união. Você sabia disso? A força de um grupo depende da sua união. Deus também quer que as pessoas vivam em união com Ele. Olha a unidade aí. A união é essencial para os seguidores de Cristo. Primeiro, a união de cada pessoa com Deus, através de Jesus. Essa união foi quebrada quando pecamos, mas é restaurada quando aceitamos o sacrifício de Jesus. A Bíblia também fala da união da família, marido e mulher, pais e filhos, irmãos. E aqui entra o conceito do respeito. Temos que respeitar uns aos outros. Não adianta exigir do outro respeito, se você não respeita o outro. E não adianta remeter ao passado, porque se Deus perdoou o passado, os pecados, quem é tu para condená-lo ou condená-la? Essa é uma união íntima e muito especial entre as pessoas da família e traz segurança e estabilidade no ambiente familiar. A união também é uma coisa de amigos, que se protegem e ajudam. Ainda, outro tipo de união na Bíblia é entre os seguidores de Jesus. O que une os crentes não são os laços de sangue ou interesses em comum, mais o amor incondicional de Cristo? A igreja de Cristo é descrita em 1 Coríntios 12, versículos 12 a 30, como um corpo que tem de estar completamente unido para funcionar bem. O que adianta? Vários fios desencapados, dando curto-circuito para tudo quanto é lado, e dizer que é unidos em Cristo. Os membros são muito diferentes, mas cada um tem o seu papel muito importante para a comunidade toda. Quando a igreja está unida, mostra a glória de Jesus. Deus só não prova quando as pessoas se unem para fazer o mal. Aí Ele frustra os seus planos e promove a desunião. E quando Ele promove a desunião, quem está ali só na moita esperando para dar o bote, não vou dar crédito a ele porque ele não merece. Quando a união se perde, os relacionamentos ficam estragados e se gera muita confusão. as pessoas que não estão unidas perdem a confiança uma das outras e estão mais fracas e vulneráveis a ataques. Quais são os benefícios da união? Vamos lá. Ponto número 1, segurança e proteção. Ponto número 2, ajuda entre irmãos quando tem necessidade. Ponto número 3, coragem e motivação para continuar. Ponto número 4, ensino e aprendizagem. Ponto número 5, compreensão e paz entre pessoas. Ponto número 6 e último, capacidade para fazer muito mais juntos do que cada um sozinho. Você que está aqui no projeto A Marca da Promessa, se lembra que eu falava lá no início, juntos pelo mesmo propósito? Olha aqui. Os anos se passaram e olha que nós estamos falando hoje. União. Para gerar união, é preciso conviver com os irmãos da igreja. Nós somos igreja. Isso, às vezes, é difícil, mas com o tempo vão se conhecendo melhor e a amizade levará à união. Isso implica ser honesto e compreensivo no convívio com os outros e, acima de tudo, o estudo e o amor à palavra de Deus. Preste atenção. Agora é a reflexão. Nós estudamos a palavra, agora é a reflexão. Se esta é a união que existe entre nossa alma e a pessoa do Senhor Jesus, quão profundo e amplo é o canal de nossa comunhão com Ele. Não é um canal estreito, através do qual um fino fluxo serpenteia seu caminho. É um canal de admirável profundidade e largura e, por meio da sua gloriosa profundidade, pode correr um extenso fluxo de água viva. Veja, diante de nós, Ele abriu uma porta. Não sejamos lentos para entrar. Esta cidade de comunhão tem muitas portas de pérola. Cada porta é composta de uma só pérola e está completamente aberta, a fim de entrarmos com a certeza de que seremos bem recebidos. Se existisse apenas um pequeno buraco através do qual falar com Jesus, seria um enorme privilégio impelir uma palavra de companheirismo através dEle. Quão abençoados somos nós porque temos uma estrada tão ampla. Se o Senhor Jesus estivesse bem distante de nós, com muitos mares tempestuosos entre Ele e nós, anelaríamos enviar mensageiros para falar-lhe de nosso amor e trazer-nos boas notícias da casa de seu Pai. Veja a bondade do Senhor Jesus. Ele construiu sua casa ao lado da nossa. Não ainda mais, Ele vive em nós, habita em nossos corações fracos. Para ter contato perpétuo conosco, quão tolos somos nós. Se não vivemos em comunhão habitual com o Senhor Jesus, quando a jornada é longa, perigosa, difícil, não devemos nos admirar que os amigos raramente encontrem um ao outro. Mas quando eles vivem juntos, Jônatas esquecerá Davi? Ou uma esposa, quando seu esposo está viajando, talvez passe muitos dias sem conversar com ele, porém, ela jamais poderia se manter separado do esposo, se soubesse estar com ele em um dos quartos de sua própria casa. Porque, crente, você não senta à mesa do seu farto banquete. Busque ao seu Senhor, pois ele está bem perto. Abrace-o. Ele é o seu irmão, segure-o firmemente. Ele é seu esposo. Grave-o em seu coração, pois ele é a sua própria carne. E eu encerro este segundo dia falando sobre união com o seguinte pensamento. Como o mundo saberá que Deus enviou o seu filho? Hã? Através da nossa unidade. Não da nossa individualidade. Como o mundo saberá que Deus realmente nos ama? Como seus filhos? Quando vivermos em união. O que é esta unidade? É difícil definir. A base da unidade é uma vida de caráter tão de acordo com a vontade de Deus, que ele pode ser visto vivendo em nós. Mas, preste atenção, para este tipo de unidade ser visto pelo mundo, tem que transparecer na maneira em que nós trabalhamos uns com os outros, na causa do Evangelho. Na maneira como lidamos com nossas diferenças. Na maneira como nós, como um grupo, tratamos pessoas no mundo. E na maneira como nos unimos em áreas que, decididamente, são importantes para Deus. Que seja desta maneira. Que o Senhor nos conceda sabedoria. Que nos repreenda quando estivermos em conformidade com o mundo. E que fique bem claro para cada um de nós que a união é essencial para os seguidores de Cristo. Isso é muito importante. E lembrando mais ainda, Deus só não aprova quando as pessoas se unem para fazer o mal. O mal este é fofoca, mentiras, adultérios, perversão, uso de bebidas alcoólicas. E aí vai. A lista é imensa. Mas ela não vale créditos para ser externada aqui. Porque, hoje, nós aprendemos os grandes benefícios da unidade e da união. Segurança e proteção, ajuda entre irmãos, coragem, motivação, ensino e aprendizagem, compreensão e paz. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar juntos. Amado Deus, obrigado pelo seu constante amor e cuidado. Por favor, Pai, eu preciso que você me ajude a ser um promotor da unidade na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. E aonde você quer me levar, quer agradecer-lhe e honrar-lhe. Retira toda a divisão do meu lar e da minha vida e ajude-nos a ser um com você. Eu lhe peço tudo isso no poderoso nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu repito, Senhor, por favor, Nos ajude, seus filhos, a nos unir em maneiras que honrem ao Senhor, que revele seu caráter e que leve outros a invocar Jesus como Senhor. Aleluia, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.